Gente, Três Lagoas ganhou reforço para a segurança, especialmente nos bairros, através da patrulha comunitária criada pelo Batalhão da Polícia Militar aqui de Três Lagoas. A gente acompanha agora na reportagem da Daiane Oliveira. Uma cidade que cresce e se desenvolve como Três Lagoas traz consigo os desafios de ampliar a segurança da população. E um dos principais desafios é cuidar da segurança nos bairros, especialmente os mais afastados da região central, quando criminosos se sentem mais à vontade para agir. Por isso, nesta semana, o 2º Batalhão da Polícia Militar criou a Patrulha Comunitária em Três Lagoas. Com a criação da Patrulha Comunitária, o objetivo agora é destinar mais policiais para cuidar da segurança dos moradores nos bairros de Três Lagoas, inibindo furtos, roubos e também outros tipos de crimes. E até mesmo controlando a posse e o tráfico de drogas. Certo, então está em fase de teste ainda essa Patrulha Comunitária, digamos assim, um embrião inicial para a gente estar verificando como será essa questão do funcionamento, se nós teremos bons resultados ou não da Patrulha Comunitária. Então, são dois policiais de uma viatura que estarão realizando os atendimentos e também os patrulhamentos naquelas localidades em que chegam para nós denúncias. Recentemente, na rodoviária de Três Lagoas, foi notificado uma briga de duas mulheres e muitas pessoas reclamam também que constantemente pessoas fazem uso ilícito de drogas. O comandante diz que circunstâncias como esta será fiscalizada também pela Patrulha Comunitária. O caso foi uma das motivações para a criação do novo tipo de policiamento. Chegaram para nós aqui muitas denúncias, certo, de que ali na rodoviária da nossa cidade, Rodalho Três Lagoas, muitos usuários ali nas proximidades, inclusive abordando as pessoas por lá, chegavam, incomodando as pessoas, perturbando, inclusive com algumas vias de fato, briga entre eles, ali nas imediações e na própria área, bem assim dizendo, da rodoviária da nossa cidade. Ciente dessas denúncias, chegada por diversas pessoas que ligaram no 190, falando, por exemplo, da rodoviária, de alguns bairros do nosso município, nos casos em que há necessidade da presença maior da viatura da Polícia Militar. Isso porque as nossas viaturas que nós temos, as rádio-patrulha, geralmente elas estão em atendimento de ocorrências. Então, por vezes, nós não temos uma patrulha atuando somente no patrulhamento, eu digo assim, fixo nesses locais, com exceção da área central, que todos já conhecem. Mas, com relação à rodoviária da nossa cidade, nosso foco é o policiamento ali nas imediações, principalmente dentro da rodoviária. Mas hoje, nós não temos condições de colocar um policial fixo lá, por isso essa patrulha. Recentemente, o senhor Valdomiro, morador do bairro Jardim Eldorado, pediu maior policiamento para o seu bairro. Ele teve a sua casa invadida duas vezes na mesma noite. De acordo com o comandante, os policiais da patrulha estarão em contato com as pessoas do bairro, verificando em loco as ocorrências para que os policiais estejam presentes onde houver maior índice de denúncias. E as denúncias podem ser feitas pelos moradores através do 190. Nós estaremos fazendo esse acompanhamento, certo? O patrulhamento naquela localidade. Se possível, for juntamente com a Polícia Civil, para também estar identificando esses possíveis autores, certo? Para a gente conseguir realizar a prisão, a apreensão deles no caso. Obrigado. 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 Obrigado.